o meu pai dando uma volta de fusca é de 1979 é isso e agora já tá quase caindo uns pedaços acaba tirando o pé acelera mesmo opa 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 pode acelerar só ir embora, nem mexer na máquina dando uma voltinha aqui no JK nas forças do JK aqui e aí e aí a fosquinha bão e aí e aí as corvinhas dela Olha só. Olha. Olha, viu? Eita! Neat for speech. É, só a prática. Ah. Quer dirigir mais? Não, tá bom. Tá bom? É uma bomba, né? É uma bomba, né? A primeira experiência, mas... É isso aí. Eu vou virar 200 km dentro assim, uma boa. Tudo é a prática. Você pega esse carrinho velho, você pega nas telas, você sobe e sobe que é uma maravilha. E aí, ó. Aqui no Brasil tem muitas, mas na França é... E aí, ó. E aí, ó.